Você sabe o que é desinformação? É o conteúdo falso ou enganoso que vemos em muitos lugares. A desinformação sempre existiu, mas agora com as redes sociais é mais fácil alcançar milhões de pessoas em poucos minutos. Por causa disso, o primeiro passo para conseguir lutar contra a desinformação é saber onde ela circula. Mas mesmo se você for o melhor jornalista do mundo, não vai ser capaz de refutar toda a desinformação que existe por aí. E é por isso que nós recomendamos que você preste atenção em duas coisas. A viralidade da desinformação e o possível dano que ela pode gerar. E aí temos que pensar um pouco sobre a difusão da desinformação. Leve em consideração onde a desinformação está se espalhando para que você possa disseminar checagens no mesmo lugar, mostrando que o conteúdo é falso. E não use apenas material escrito para as checagens. Considere também vídeo, áudio, gráficos, infográficos, conversas cara a cara, o que você quiser. O mais importante, seja claro na sua negação, seja transparente sobre a origem da sua informação, e seja empático com quem acreditou na desinformação. Este vídeo foi produzido pela Os Fatos e é parte de um kit de ferramentas para a cobertura de eleições desenvolvido pela IJNet e o Chequeado. Acesse o kit completo para ter mais dicas de como cobrir as eleições.